O tempo pensando em museus hiperconectados, as minhas viagens eram cada vez maiores, a gente ia chegar aqui com o drone recebendo alguma coisa, e eu disse, não, não adianta falar em hiperconectado se a gente tem aqui uma joia, que é esse material de Conceição, eu já tinha lido sim, entendeu? Só que eu tinha lido fragmentos, e a gente se apaixona pelo crime, pelo que acontece com aquilo ali. E aí eu falei assim, como é que não fazia com que as pessoas percebam que essa história que acontece e que nos leva a cemitério, eu enquanto fotógrafo, eu parava muito o cemitério por causa dessa... Eu não sou nada apaixonada por cemitério, mas na fotografia, essa moça tem um olhar diferenciado com o cemitério, que são as artes cemeteriais, leva o marido, leva todo mundo junto para ver, e a gente passa a ter um olhar diferente de tudo. Então, por que não fazer com que quem vier aqui no museu faça uma conexão de todos esses museus, esses cemitérios do mundo inteiro, com a história de Macaé, que tem essa riqueza, que tem essa grandeza nesses túmulos aqui, que a gente nunca olha com carinho, nunca olha com esse cuidado, né? E aí, quando eu me deparo com esse material dela, ela foi a última a saber que tinha sido escolhido, porque eu sabia que ia ter um quebra-pau danado, como teve, porque eu não queria, não, eu sou da casa, como é que eu vou estar fazendo o trabalho, né, meu? Eu vou estar fazendo o trabalho dela, não, porque é muito rico, o Macaé se precisa conhecer. Então, aqui, a gente vai ter só um pedacinho do que é, só uma amostra, só para seduzir, a vir aqui, sentar aqui, se deliciar com esse trabalho dela, enquanto não está publicado. Quando tiver, vai ser uma briga, vai ser muito... Você aprende, desde a colônia, eu estava falando com o Armando, desde o número de população que tinha em Macaé, com só duas fazendas, o número de escravos, né, e chega até os dias, né, em que você percebe a questão política como é forte, tem muita semelhança com os dias de hoje, né, essas intolerâncias malucas. Então, assim, é um trabalho delicioso, que eu acho que seria egoísmo a gente ter isso aqui e não compartilhar com vocês, não compartilhar com a cidade.